A festa tá bombando! Muito incrível! Tá maravilhosa! Tá demais! Olha ela! Essa dupla dinâmica tá numa TVzine super especial, que é o aniversário de 17 anos do Zine Cultural, não é, Natália? É isso mesmo, Tainá! E essa festa tá tão boa por aqui que a gente teve que vir em dose dupla pra mostrar tudo o que tá acontecendo. Exatamente! O Zine Cultural comemorou 17 anos de muita história e tradição na cidade numa festa incrível aqui no Independência 3 Hotel. Ela começou de tarde, mas viu a noite chegar rapidinho. E claro, contou com buffet completo e aqueles bons drinks. E pra agitar o público por aqui, nada melhor do que atrações musicais e estilos variados. Todos os detalhes do que rolou aqui no nosso aniversário você confere com a gente logo depois da vinheta Não Sai Daí! Você conhece uma festa que tenha Chope Brahma liberado, muito brownie do Rafa, delícias da Bom Brasileiro, picolé liberado? Eu conheço! Mas você também vai conhecer a partir de agora, porque é o aniversário do Zine Cultural. E a gente vai saber como isso tudo veio parar aqui. Esse já é o nosso segundo ano aqui no evento do Zine e a nossa atenção é sempre estar junto com marcas de sucesso e marcas de qualidade. A gente resolveu associar a marca do Vianna à do Zine principalmente porque o Zine é muito moderno, muito dinâmico e muito jovem. O Zine sempre surpreendendo a todos com a sua capacidade de se reinventar. É um grande prazer estar nesse evento. O Zine eu acho que é uma grande referência em portal hoje em Juiz de Fora, em diversidade, em inovação e empreendedorismo. Então nós criamos a drinqueria Souza Gomes, que vão ter hoje oito drinks personalizados com nome de bairros. E, além disso, a pessoa pode montar o seu drink, que a gente chamou de imóvel na planta. Souza Gomes já é parceiro do Zine Cultural há muito tempo. Se não me engano, esse deve ser o terceiro ou quarto ano que a gente participa da festa e a gente não podia estar de fora. Ano passado nós iniciamos uma nova cara, uma nova roupagem na festa. Esse ano nós estamos deslumbrados por ter sido escolhidos novamente. Estar associado a vocês, para nós é uma enorme satisfação estar aqui. Com certeza, para nós foi excepcional e a gente está muito feliz de estar aqui. O Grupo Bahamas está muito feliz de estar podendo participar do aniversário do Zine. Associar a marca com o Zine sempre é muito prazeroso para a gente. Primeiro que a gente trabalha no ramo de entretenimento. O Zine hoje é o principal site de shows e eventos da nossa cidade, da nossa região. Para nós, na Brama Express, é muito importante estar participando desse evento. Então, para nós é uma honra estar aqui junto com vocês. Todos os eventos que o Zine faz, a Trek and Field sempre acompanha, porque a gente sabe que é sério, que vai dar certo. A nossa marca que está chegando há pouco tempo na cidade tem que ser bem divulgada e conhecida. Estar com a Viva aqui dentro, realmente é se envolver com grandes marcas. É um prazer estar aqui hoje. A Jolieria Exata tem tudo a ver com o Zine. O primeiro evento que a gente realizou foi junto com o Zine. Lembro do aniversário, foi na Privilege. Daquele tempo para cá mudou muita coisa. A marca cresceu, o Zine cresceu, é um ótimo casamento. Hoje a gente trouxe os nanobranos decorados. A gente também tem deles recheados. Com muito prazer que eu estou aqui, né, vim brindar com vocês mais essa oportunidade. É um prazer a gente estar aqui na festa do Zine. A festa está maravilhosa. Para nós, do Bom Clima, é um prazer estar nesse evento do Zine Cultural. É muito bacana ter a marca aqui, porque são muitos convidados, são gente de todos os estilos. Para a gente é uma honra e uma satisfação muito grande poder estar caminhando com o pessoal do Zine Cultural lado a lado aí nesse tempo todo. O aniversário do Zine é a promoção de grandes ideias em Juiz de Fora. 17 anos de Zine Cultural numa festa linda. Como que foi elaborar esse visual todo? Já são quatro meses que a gente está trabalhando nesse produto. A decoração ficou muito suave, democrática. Eu acho que vai ser uma festa linda. E com tanta coisa incrível que você acabou de ver, você deve estar se perguntando, e o que que editou, o que que teve de música? Aqui na varanda a gente teve muito eletrônico nesse visual sensacional. E aí, vamos dar aquela fritadinha? Pedrinho, me conta o que que o eletrônico traz espectáculo para a festa do Zine. O eletrônico tem de agregar valor à festa do Zine. Muita gente bonita, né? O som é agradável. Está agregando muito no público, na galera que curte a música, que não vinha antes na festa. O eletrônico faz toda a diferença, né? E essa varanda eletrônica está linda, é uma honra para mim estar aqui, estou super feliz. O eletrônico, ele traz diversidade, ele traz um público diferente, um público bacana, bonito. Com certeza o espaço onde está acontecendo o evento é muito bonito. Mas assim, estando numa varanda ao ar livre, tem algo de especial, né? E além de uma varanda com muita música eletrônica, a festa teve vários outros espaços incríveis. E a gente foi bater um papo com os convidados que estão por aqui, para saber qual parte eles mais gostaram do aniversário do Zine. O meu cantinho, o track and field, a galera está tirando foto lá, está muito maneiro. Depois você passa lá para tirar sua foto também. A quantidade de espaços diferentes, acho que vai ser um dos destaques da festa. E a parte de drinks da Souza Gomes, especial. Tem aquele cantinho da Viva, o brownie do Rafa ali, a gente já está apaixonada. E tem mais interação com o público, com certeza, esses cantinhos diferentes e a comida maravilhosa. Esse glamour, né? O social muito bonito. A parte do eletrônico, sem dúvida, altíssima qualidade, tanto de som, comida, bebida, ótimo, só gente bonita. Eu gostei do clima. Qualquer lugar é bom quando a gente está entre amigos, é assim que eu me sinto aqui. Eu tenho certeza que pela qualidade do Zine, todos os espaços vão estar agradáveis, né? Cada ano um espetáculo diferente, maravilhoso, a festa tudo muito linda. Todos os ambientes estão muito bacanas, palco, laude. Eu estou gostando da festa como um todo, porque brownie do Rafa, água de coco, chope gelado. O espaço das bebidas estão ótimos, né? Mas eu acho que a pista de dança também vai ser bem legal. A festa está muito bonita como um todo. Muita fartura, muitas pessoas agradáveis. Gosto da parte da música ao vivo. O que eu mais gostei foi da produção, está maravilhosa, parabéns ao Zine Cultural. 17 anos que a gente vê o Zine Cultural mostrando a juventude de fora, mostrando os acontecimentos da nossa cidade, os acontecimentos culturais, as pessoas realmente se divertindo. E aqui no palco principal a galera se jogou, o som de samba, sertanejo, pagode e até início de carnaval. Matheus, me conta o que o pagode do Grupo Alquimia trouxe de especial aqui para a festa do Zine. O pagode do Alquimia sempre traz muita felicidade, alegria. Põe a galera para dançar, começando aquele sambinha mais levezinho, a galera foi chegando perto do palco e aí só alegria. Eu peguei um repertório muito variado, bem pista, bem close mesmo, para todo mundo aproveitar e curtir bem. Nós somos cantores sertanejos e estamos nessa aí para trazer a bandeira do sertanejo na festa do Zine todo ano. É o sétimo ano que a gente participa dessa festa. Para a gente é muito bom estar nessa festa, mostrando o nosso trabalho. A parceria com o Zine é bom demais, né? É o maior site aí da nossa região, sem dúvida nenhuma. O Comiquietto está vindo para essa festa, trazendo tudo que ele tem de alegria, abrindo a sua temporada 2017 com esse novo parceiro que é o Zine. Foi um presente para o Comiquietto poder começar essa temporada 2017 com o Zine. Hoje é uma festa, né? A gente tem o prazer de participar. O repertório do Comiquietto está um repertório de encantar a todos. Estão tocando samba, reggae, funk, sertanejo, arrocha, vai dar para todo mundo se jogar. E agora eu estou aqui com os grandes idealizadores do Zine de 17 anos. Conta para mim um pouquinho como que foi a organização dessa festa. A organização dessa festa começou ano passado, no final da gravação da TV, que você pode assistir aqui. A gente já está bolando aqui como será 2016. Eu e o Alexandre estávamos num bate-papo. E o que a gente podia trazer de novidade para a festa esse ano? Então a nossa preocupação foi em envolver marcas, mas que trouxesse experiências e novidades para quem está aqui. A gente começou valorizando o público de Juiz de Fora, valorizando as atrações de Juiz de Fora. Então são atrações que fazem com que as pessoas fiquem desse jeito que vocês estão vendo. Dançando, sorrindo e sempre com o serviço do hotel, o que é fantástico. O ano que vem tem Zine de 18 anos. Isso aí. Siga a nossa hashtag Zine de 18 anos. Curta as nossas redes sociais para saber tudo em primeira mão. E agora que a festa está encerrando, a gente tem aquela ideia do carnavalesco. A gente já está pensando no aniversário do ano que vem. Então é muito importante você contar para a gente a sua experiência na festa. Porque é através dela que a gente vai fazer o aniversário de 18 anos ainda melhor. Se a festa de 17 anos já foi tão incrível, imagina quando Zine chegar a maior idade no ano que vem. 18 anos é uma idade muito importante. Então eu tenho certeza que muita coisa boa está vindo por aí. Se você também tem e quer fazer parte do nosso próximo aniversário, deixe todos os seus dados aqui nesse formulário aqui embaixo, que a gente vai te informar tudo em primeira mão. E claro, gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até o ano que vem!